Música Desde o dia em que eu aceitei Jesus Minha vida se transformou Desde o dia em que eu aceitei Jesus A minha vida se transformou Agora sou feliz, agora vivo bem Jesus salvou a mim e salvou-te também Agora sou feliz, agora vivo bem Com Jesus e mais ninguém Com Jesus e mais ninguém Desde o dia em que eu aceitei Jesus A minha vida se transformou Desde o dia em que eu aceitei Jesus A minha vida se transformou Agora sou feliz, agora vivo bem Jesus salvou a mim e salvou-te também Agora sou feliz, agora vivo bem Com Jesus e mais ninguém Com Jesus e mais ninguém A minha vida se transformou 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 Amém Amém Obrigado.